Promoção aniversário sorte tripla Redisol. Sorteio de três carros zero pra você. Confira as ofertas. Lussarela e Brom, quilo, peça ou pedaço, R$ 13,99. Farinha de trigo nita, pacote 1 quilo, R$ 2,25. Refrigerante Pepsi, suquita, Guaraná Antarctica, PET 2 litros, tradicional, R$ 0,3,49. Sabonete Dove, 90 gramas, tradicional, R$ 1,19. É tudo fresquinho e bem arrumado. R$ 1,19.